Olá, amigos! Querem dar um passeio comigo? Vamos! Tricky Tracks Já chegámos à estação! Vou parar! Hoje é o aniversário do elefante! Feliz aniversário! O elefante fez um bolo de aniversário Ele quer oferecer a todos os passageiros uma fatia Quantas fatias de bolo é que ele tem de cortar? Precisamos de contar quantos passageiros estão no comboio Um, dois, três Oh, não! Não sobrou bolo para o elefante! Um, dois, três Parabéns a você nesta data querida Muitas felicidades E aí E aí E aí Vou parar! Parar! Oh, não! Há um buraco no caminho de ferro Não podemos passar O que vamos fazer? Oh, que forma tem o buraco? É um círculo Ah, já sei! Nós precisamos de um objeto com a forma de um círculo para tapar o buraco Espera, mas que objeto há de ser? Só há ali umas flores Ei, passageiros! Alguém tem um objeto em forma de círculo? Uma foto emoldurada? Um novelo de lã? Um livro? Isso! Um novelo de lã! Tem forma de círculo É capaz de servir Raposa, podes ajudar-nos? Boa! Serviu na perfeição! Vamos! Segurem-se bem! Chegamos à última estação Atenção! Saiam do comboio com cuidado Adeus! Adeus! Os meus amigos já saíram do comboio Oh! O que é isto? Uma perna Talvez seja um macaco Não, claro que não Tem penas brancas Acho que já sei É uma cegonha Bom dia, cegonha Adeus, amigos! Até amanhã! Tudu! Tudu! Tchau.